A partir de agora você vai acompanhar o mais novo quadro do programa de Bem com a Vida intitulado Transformação e nossa primeira participante vamos conhecer agora Maria Luísa Alves Cordeiro, tenho 56 anos, sou mãe solteira, tenho dois filhos e nasci aqui em Cenote mesmo, eu sou diarista Maria, por que você procurou o João Carlos? Ah, eu procurei pra mudar de feição, arrumar o cabelo que tá muito feio e sentir melhor, dar um prato É, nós concordamos que a Maria está precisando de ajuda mesmo João Carlos, você pode me ajudar? É claro Maria, nós podemos sim e para isso vamos contar com o trabalho de uma equipe muito eficiente onde vamos encontrar tudo o que precisamos para transformar sua beleza Nosso destino é o Centro de Beleza Efeito Glam Lá chegando, fomos recepcionados e envolvidos pelo carisma e simpatia de nossas amigas Tamires e Priscila Meninas, o que podemos fazer por nossa Maria? Maria realmente, como você falou, já tem uma beleza natural Nós vamos realçar isso, fazer com que ela fique bem elegante Vamos dar um trato no cabelo, uma boa hidratada Retocar essa pintura dela que tem um pouquinho de fio branco Fazer sobrancelha, vamos depilar o buço Fazer as unhas, que faz bastante tempo que ela não faz Deixar bem delicadinha a mão dela Para você ir daqui arrasando, arrumar um namorado Lembrado, ficar de bem com a vida, né? Agora eu saio de cena e o trabalho vai ser intenso Para deixar nossa Maria de bem com a vida Antes da aplicação da tintura no cabelo da Maria Nós vamos aplicar a escova de aminoácido E depois vamos fazer a tintura O cabelo da Maria percebe-se que tem muita aplicação de tintura já Ou seja, não foi feito nenhum tratamento de hidratação Na sobrancelha da Maria nós vemos algumas falhas já Devido a mal tiragem da sobrancelha dela Nós vamos tirar todos esses fios em excesso Nós vamos fazer uma aplicação de rena na sobrancelha da Maria Para deixar ela com o olhar mais levantado Nós vamos tirar também Você já tirou a Maria o buço? Não, nunca tirou Então nós vamos tirar o buço da Maria Para deixar a pele dela também limpinha Para aplicação de uma maquiagem E nós vamos ensinar a Maria a fazer uma maquiagem Para ela ficar bem linda a hora que ela for sair de casa As unhas da Maria, dá para perceber que faz tempo que ela não tira a cutícula Certo, ó O formato da cutícula não está legal As unhas também, ó Precisa cortar, lixar Então nós vamos dar um bom trato Tirar toda essa cutícula que está sobrando Deixar um formato mais bonito na unha dela E passar um esmalte que ela preferir Para sair daqui super contente com as unhas Depois de algumas horas Dei uma espiadinha Para ver como está Nossa Maria Minha gente, já são aí duas horas de trabalho intenso Mas feito com muita dedicação e muito carinho Nesse momento aqui O que você está achando? Já teve um atendimento desse? Não, a primeira vez É, a Maria é só sorriso Rindo para tudo que vê, não é? Tô Tá com o coração grato, moleque Tô, feliz Tá bom, né? E nesse momento aqui, como que está o trabalho? Aqui está sendo feito o quê? Isso aqui está sendo feita a escova progressiva no cabelo dela Já a textura já mudou bastante Nós vamos para a parte final da escova nesse momento E depois vamos seguir para a tintura Olha só, escolheu um esmalte vermelho A cor do amor? A cor do amor E o pezinho também já está pronto? Já, já está pronto Posso te dar uma conferida? Pode Vamos dar uma conferida aqui O pé da Maria Uma francesinha O trem está cheiroso, hein? Rapaz, está cheiroso o negócio, hein? Fizemos uma francesinha e umas florzinhas para alegrar a vida da Maria aí Está muito delicada, né? Está sim Está bom Está no jeito aí E atenção, vamos fazer aí o acompanhamento Então serão mais algumas horas de trabalho, de dedicação Que vocês acompanham aqui comigo Depois de horas a fio Chegou o grande momento de ver o que nossas amigas Tamires e Priscila fizeram com nossa participante É, foi super divertido Uma tarde demorada Fizemos bastante Um processo bastante longo Mas foi bastante divertido A gente riu a besta aqui A Maria é muito simpática, né? E valeu a pena Foi muito prazeroso A Maria é uma simpatia de pessoa Além de bela Só não estava muito cuidada Mas agora ela prometeu pra gente que vai se cuidar E foi um prazer Que venha a próxima Até este momento, Maria não sabia como tinha ficado sua transformação Tudo foi feito para causar o efeito surpresa Em nossa primeira participante da transformação E pra você, Maria, como foi? Eu estou muito feliz Estou muito feliz Nem sei nem falar quase Como será que eu fiquei? Eu nem vi, eu ainda Eu nem sei como estou Eu não sei nem falar Então vamos descobrir como é que ficou Ai, eu quero É, Maria, é só alegria mesmo, hein? Mas vejamos então como foi a descoberta de uma nova Maria Pela Maria mesmo Vira, Maria Nossa Que diferente, hein? Olha a cabeça E aí, Maria, o que você achou? Ai, achei muito legal Que bom, gostei É, Maria ainda foi homenageada com flores A gente tinha ganhado antes flores? Não, Maria, não tinha ganhado flores ainda não Como que você está se sentindo? Eu estou sendo tão feliz Que eu não sei nem falar quase E agora vejamos o antes e o depois Impressionante Eu não sei nem falar Eu não sei Lopez Eu não sei se aprender Eu não sei se o antes E eu não sei se todos Siga e se alimentar Todos os montagos Eu me sinto Eu tenho essa Eu tenho essa Eu tenho essa Eu não sei se o antes Eu tenho essa Eu tenho essa Tchau, tchau